Por todas estas paragens, peleia nunca perdi Eu abro um sorriso e me espalho, uma canudo deste guri Se acaso ficar embretado, me fazer saio de vereda Se tem que acender o braseiro, eu tasco uma labareta Mulher não me volta cabresto, não monto em pangaré Pode ficar com o seu nome de olho é no filé Mas afinal, quem é esse tal de filé de borboleta? Um príncipe da decadência? Um nobre depauperado? Um lorde pós-moderno? Eu diria que ele é um conde de baralho Com magros pilas na guaiaca, troteia os dias sem manifestar ressentimento Os campos dos avós se acocoravam no horizonte Mas os descendentes, e principalmente o filé Herdaram dívidas, elegância e melancolia Mas nunca chorou pitangas a ninguém Pelo contrário, se porta bem no lixo e nas altas Que tal Osvaldo? Que vida boa hein, já Vem, vem cá Boa Buenas capitão Olá Permesso Já proschegue? Mais Aceito mate Oh Capaz que não Tem uma coisa que eu não refugio a mate Com licença Ai ai Tá bom? Pelando os beijos Tem que ser Filé Filécito Conta-me as suas novidades, né? Levando nomás Levando 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 E as minhas camisas, compadrito Hein? Camisas? Que camisas? Como? Como que camisas? As que eu te dei para vender a setenta e cinco reais cada Ias te quedar com quince reais de comissão Essas camisas são minhas, sombra de Deus Hein? Tô tentando Ai 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 Cantando os olhos, porque cantando se alegra um cílito lindo, os coraçones Camiça são minhas, tô perguntado Marcou Mira que a coisa anda brava Eu não queria te dizer, mas vou te falar Tem muita gente trazendo contrabando pra essas bandas Tem gente trazendo de tudo, de pilha até ataúde com defunto dentro Já pensou se apreendem um morto na fronteira Meu Deus do céu. Nem rezando o terço duas vezes pra esquecer esse pesadelo. Eu te pergunto pela última vez. O que aconteceu com as minhas camisas? Mira, compadrita. Que? Eu vendi. Vendeu? Vendeu as camisas? Vendi. Só que na primeira lavada elas se desmancharam todas. Hermano, vê se da próxima vez traz algo 100% ao godão. As únicas duas que sobraram foram aquelas ali porque não foram lavadas ainda. Mas olha aqui. Não te preocupa? Não te preocupa. Tranquilo. Não precisa me pagar comissão. Eu te perdoe. Isto é incrível. Dio meu. Dio meu. Filé. Filé. Você é um tramposo. Você é um sem-vergonha. Você é um malandra. Você é um delinquente. Hermano. Sabe o que é você? Você é um ladrão. Ladrão. Ah, é? Isso é o que é você? É ladrão. Ladrão, sim. Então vamos resolver lá fora. Vamos resolver lá fora. Vamos. 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 Vamos resolver lá fora. Vamos. Buenas, patrão. Buenas, Cabo. Buenas, filé. Cabo, esse aqui é o meu amigo Alarcón. Lá de Passo de Los Libres e quer fazer uma queixa de contrapando. Ué, isso é claro. Sim, senhor. Mas vamos lá para o posto policial que aqui não é lugar para fazer depoimento. Vamos. Não. Não, não. Eu não falo português. Eu só falo espanhol. Eu estou indo embora. Estou indo embora. É? Sim. Que passa, irmão? O que aconteceu aqui? Eu sei lá. É isso que dá a gente querer praticar a cidadania. Não é? Bom, até sempre, amigos. Vai com Deus, irmão. Iha! Este filé de borboleta. Para mim, ele não passa de um conde de barrajo. Como na vez que ele conheceu a dona Manuelita Rodrigues numa vernizagem no clube Ponta del Este. E que cara de convidado tem esse filé de borboleta? Ó, meu patrão. Escancar a portinhola de um sorriso e não há tranca que lhes tanque os caminhos. Lá pelas tantas, adentra o ambiente uma dama de indizível boniteza. Seu tecote se distendia bonito e aberto que nem as costas da banda oriental de Uruguai. Lá de ando estava Dom Azurris Mequias, um portenho peso calaveira dos quatro costados. Que só falava em cavalos e jogatina. Filé de borboleta, vigiando, desoslaio, foi se chegando naquele movimento de comedor de passarinho. Senorita, champanhe é a única bebida que pode cambiar um não em talvez. Pouco conosco sobre pintura, mas sua beleza é impressionista. Ou, quizás, expressionista. Os olhos da rapariga eram labaretas. Para ser mais exato, eram dois faróis na contramão. Me chama Dona Manuelita Rodríguez, e você? Verancio. Mas la trampa não era tão simples, por supuesto. A caça e o caçador permutavam papéis. A mim me gusta o jogo, mil amor. Se tens mil dólares, venga a mi casa e te darei uma tarde na liberdade. Pode ser em agosto, basta a temporada. Será amanhã? Sim ou sim, ao princípio da tarde, eu nunca, jamás. Querido, cara. Dom Azurris, salud! Nosotros somos... Olé! Até sempre. Adiós. Adiós. A tarde esmorecia entre relâmpagos e ragitos de sol. Quando, sem mais nem menos, Dom Azurris retornou à sua casa esbaforido. Manuelita! 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 Manuelita, meu coração. Se dando por pouco entendida, mas pensando na hipótese de ter sido entregue por Melquiades, o jardineiro, Manuelita respondeu lacônica e dançante. Sim, sim, é verdade, esteve aqui, esteve aqui, carinho, pero ha pasado como o vento nas cortinas. Aquele muchacho me pediu mil dólares por um rato de tempo e me prometeu por todos os santos e por sua madre que deixaria a pata com você, aqui. Manuelita! Manuelita regalou os olhos, rodou o peón com a diva de opereta e não teve outra escolha senão suspirar. Sim. Muito digno e honesto o tipo, não, carinho? Por suposto. É assim que me gustam os brasileiros. Então, dê-me a plata. Ah, tá. A mim me gustaría um trago, o mais forte que temos. Sim, carinho. Capitão! Olha só quem tá entrando na casa da dona filhota a essa hora do dia. Ah, não te falei. Esse filé de borboleta sabe se comportar em qualquer ambiente. Lá vai ele escrever novas histórias pra gente poder contar. E não demora, tem mais. Viu, gente? Saúde! Música Mulher não me bota cabresto, não unto em pangaré. Pode ficar com o seu dor de olho é num filé. Pode ficar com o seu dor de olho é num filé. Música